Eu gostaria de estar chamando uma pessoa que é um guerreiro, que veio somar comigo, com a nossa diretoria, com o sindicato, porque foi convencido, e olha, que é um valor diferenciado, porque dentro de um processo de desgaste natural, que é um processo eleitoral, a gente acabou se desentendendo, ele se encontrou num momento de um motivo de agressão, e logo depois a gente acabou se cruzando dentro de um momento de caminhada conjunta pela PEC 308 em Brasília, e ele correspondendo aos anseios da categoria, e eu fazendo o que me obrigacionava, e a gente se conversou, se entendeu, e se entendeu de uma forma resoluta. Com a palavra, o Cicoltinho. Bom, eu acho que Francisco, diante de tudo que foi dito aqui, fica difícil falar mais alguma coisa, que já completou tudo na sua síntese geral, e ele está exatamente no lugar onde deve ficar. Ele é a pessoa certa para ser o nosso presidente, porque é uma pessoa que tem o conhecimento vasto, que tem dado dessa categoria, da nossa função, a sensibilidade para saber homenagear aqueles que já deram tanto em nome do nosso nome, que estão aqui presentes, merecedor de todo o nosso respeito, de toda a nossa consideração. Eu me considero hoje um parceiro da atual diretoria. Eu estou desde 2001 ajudando os presidentes que no sindicato passaram, infelizmente, eu não tive anteriormente a condição, a oportunidade de conhecer esse homem aqui. Francisco é a pessoa que merece todo o nosso respeito, que merece todo o nosso apoio, é um lutador pela classe, é realmente uma pessoa que detém todo o conhecimento que essa categoria precisa para ser representada com dignidade, com sabedoria, e hoje eu me considero uma pessoa muito feliz. Por ter conquistado aqui o seu respeito também, a sua amizade, e ele ter apagado da sua cabeça, da sua mente, aquele fato triste que ocorreu, que no segundo dia eu já tinha me arrependido dele. Mas é como ele falou, nós não somos normais. Nós também procuramos a ajuda, assim como o nosso presidente anteriormente havia dito, e nós hoje estamos em equilíbrio, e estamos, graças a Deus, levando essa nossa obra, que é a visão de ter um futuro melhor para a nossa categoria, em frente ao Umbriano do Francisco. Estarei presente na diretoria dele, fato pelo qual me honro muito, e eu é que agradeço, Francisco, por essa oportunidade que você me deu, e o carinho muito grande que eu tenho com você hoje, e quero que todos saibam aí que o que passou, passou, e que a gente agora só olha para frente. Tá, meu querido? Obrigado aí. E a oportunidade que eu pedi a ele, ele ensina, é de fazer justiça, né, e uma lembrança a uma pessoa que foi o meu mestre no sistema penitenciário, aquele que me ensinou quase tudo que eu aprendi. Nesses 20 anos que eu estou aqui, eu fui recepcionado por uma dupla infernal, que trabalhava no presídio Arifrã, dentro do sentido configurado da palavra, né, que se chamava Coelho, e o nosso amigo Arlindo, o qual eu faço questão de homenagear e pedir a sua presença aqui para receber a justa homenagem, meu amigo. Meu subdiretor eterno. Arlindo, a gente, em nome do sindicato, a gente passa aqui as suas mãos, o diploma de Mery, que é uma lembrança simbólica, mas que grande significado para todos nós. E o seu nome, ele sempre nos aparece como aquele motivo de orgulho de ter feito parte de uma equipe de inspetores penitenciários de primeira linha. Te agradeço muito por tudo que você me ensinou na minha carreira. Agradecer primeiro a Deus por estar aqui, me rende esse momento único. Os companheiros que me acompanham no dia a dia sabem como é que foi difícil. Eu cheguei lá, segurei no amor de Deus, e me mandou voltar. Por isso que eu estou aqui. Agradecer aos companheiros essa jornada de 38 anos em casa, vamos dizer assim, meus amigos aqui, Chiquinho, parceiro de outras jornadas, de outras gestões, eu tive o Brasil orgulho de estar ombro a ombro, e fiquei surpreso no Coutinho, jovem professor, futuro professor, inspetor, e fiz a declaração de amor aqui. Viu que isso é simbolizado, irmão? Tem o reconhecimento, isso aí, só os grandes homens conseguem reconhecer ter essa visão que os senhores têm. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom.